Eu acredito que o brasileiro médio é respeitoso, é bem educado, digamos, a população em geral. É bem educado, ensina os filhos a serem bem educados. Quem é mal educado é a classe média alta. Sabe com quem tá falando? Filho corre no restaurante, filho pode tudo, passa na frente, tudo. Não, o brasileiro que a gente conhece, o brasileiro deste Brasilzão enorme, você vai em todas as cidades do Brasil, pede bênção, fala como é que vai tal coisa, chama o pai de senhor. Todo mundo tem um decoro, tem um respeito. Isso que a gente tá vendo aqui, eu nunca vi, você viu alguma vez os filhos do Lula fazerem alguma manifestação desse tipo? Os filhos do Fernando Henrique, sabe? O Lula a gente viu muito, né? O Lula era desbocado pra caramba. É desbocado, é desbocado. Mas o Lula, ele tava sendo feminista, eu não acho horrível, porque se falar de pau duro, é a mesma coisa. Fica, não fica? Não entendo nada disso, Bárbara. Para que você entende, eu entendo mais do que eu. Entendo não. Para que entendo. Olha só, deixa eu continuar aqui, dentro. É, quem te conhece, que te compre. Sei que garoto é esse.